As autoridades descobriram o caso através de denúncias dos vizinhos. Esse vídeo foi feito bem na hora de uma das agressões. É possível ouvir choros da mulher e das crianças, e também barulhos que parecem ser do jovem batendo na companheira. Nós chegamos lá, o portão estava trancado, até então eles não queriam abrir o portão. E aí a gente pediu um apoio da GCM, no qual compareceu ali, prestou aquele apoio para a gente ali, adentramos sobre a residência, onde foi constatado ali a denúncia. A todo momento ele estava negando a autoria do ato ilícito. Fizemos a abordagem nele, fizemos os procedimentos cabíveis. Foi encontrado diversos objetos quebrados, até mesmo indícios de brigas recentes, que ela relatou que já era rotineira essa situação de ameaça, de maus tratos com as crianças. O jovem de 19 anos mantinha a mulher e três crianças, sendo duas filhas dele, o tempo todo trancadas, até mesmo quando ele saía para trabalhar. E quando alguma delas tentava sair da casa, ele as agredia e ameaçava de morte com uma faca. Tem uns deuses que eu conheci ele, tem dois anos, é só ameaça, agressão, xingamento, só, é tipo um relacionamento abusivo, não, tipo não, é um relacionamento abusivo, né, ele estava trancada. Em uma das agressões antigas, o jovem chegou a quebrar o maxilar da companheira, que teve que passar por uma cirurgia de reconstrução. Na delegacia, foi feito exame de corpo de delito e comprovadas agressões. O jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e cárcere privado. Ele não terá direito à fiança e da delegacia vai direto para a casa de prisão provisória, onde deve ficar durante toda a investigação, já que o delegado também solicitou a prisão preventiva do criminoso. Vai ser feita uma medida protetiva em favor dessas crianças, também será requisitado um acompanhamento psicológico para a genitora e para as crianças também, né. E vamos fazer aquele acompanhamento também que o conselho faz, que é visitando, orientando, né, sempre estando presente ali na casa da família.